Acidente em Nova Hartz deixa o homem ferido. Campanha nacional de vacinação é prorrogada. E veja também, Saúde de Campo Bom recebe recursos federais. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, ótica trijoia, porque você merece o melhor. FACAT. Escolha qualidade. Escolha FACAT. Giganet. Inovação e tecnologia que você procura. Olá! Acidente na RS-464 deixa o homem ferido em Nova Hartz. Um acidente na noite desta segunda-feira deixou um homem ferido em Nova Hartz. A vítima de 23 anos foi atropelada quando atravessava a RS-464 no bairro Campo Vicente. O homem que apresentava sinais de embriaguez teve ferimentos na face e foi encaminhado ao Hospital de Sapiranga em estado estável. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em todo o país. Com os baixos índices de vacinação entre os grupos prioritários, o Ministério da Saúde decidiu por prorrogar o prazo da campanha nacional contra a gripe até o dia 30 de junho. Segundo o Ministério, apenas 63% do total de pessoas que fazem parte do público prioritário recebeu a vacina, sendo que a meta era vacinar 90% deste total até 5 de junho. Em Sapiranga, ainda é baixa a adesão do grupo prioritário da primeira etapa da terceira fase da campanha nacional de vacinação. Mais da metade do público infantil, gestantes e puérperas ainda precisam se vacinar. O atendimento para a vacinação nas unidades básicas de saúde acontece das 7h30 às 18h, exceto na Uzi, CAPS e UPA 24h. No último sábado 30, os profissionais da saúde de Nova Hartz realizaram na Praça do Trabalhador e na Vigilância em Saúde a vacinação de mais de 150 pessoas, entre crianças e adultos, contra a influenza. A Secretaria de Saúde do município defende a importância da vacinação em meio à pandemia do novo coronavírus. Saúde de Campo Bom recebe R$ 221 mil em recursos federais. O governo federal fez o repasse de recursos financeiros para santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos usarem no combate à Covid-19. Em Campo Bom, o beneficiado foi o Hospital Lauro Reus, que recebeu o recurso de R$ 221 mil. A destinação é para a aquisição de medicamentos, produtos hospitalares e equipamentos de proteção individual, como máscaras, além de auxiliar no pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender a demanda adicional provocada pela pandemia do coronavírus. A Secretária Municipal da Saúde, Suzana Ambros Pereira, diz que os valores são muito bem-vindos em uma época de gastos extras por conta da pandemia. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Para iniciar a Semana do Meio Ambiente, Riozinho lançou a campanha de recolhimento de lixo eletrônico. Até o dia 30 de junho, a Prefeitura estará recebendo pilhas, baterias de celulares e diversos aparelhos eletrônicos de forma responsável para terem a destinação correta. A coleta inclui também produtos como ventiladores e computadores, televisores, tablets e entre outros. O descarte deve ser feito em horário comercial das 7h da manhã a 1h da tarde, sem fechar ao meio-dia, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no segundo andar do prédio da Prefeitura. Prefeitura de Parobé promove mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos e podas. A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e de Obras, iniciou ontem um grande mutirão de limpeza e de coleta de podas e entulhos que abrangerá todo o município. O objetivo da iniciativa, além de manter a cidade limpa e organizada, é eliminar criadores de vetores de doenças, como os mosquitos Aedes aegypti. A primeira região a ser atendida é a do bairro Bela Vista. Além da poda das árvores, serão recolhidos pneus, garrafas, objetos quebrados, restos de madeiras, colchões, sofás, sucatas e cicláveis, ou seja, todo recipiente, entulho e material descartável acumulado nas residências. Os materiais devem ser colocados nas calçadas para que as equipes consigam fazer a coleta. De acordo com o prefeito Diego Picucha, é importante que os moradores realizem apenas a poda das árvores dentro dos seus terrenos e que a poda na área pública será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, sob supervisão de biólogo responsável. Nova sede da Prefeitura de Igrejinha é oficialmente inaugurada. A partir de hoje, a administração de Igrejinha já está atendendo no novo centro administrativo. A construção surgiu da busca de concentrar a Prefeitura, secretarias e órgãos municipais em um só lugar. Assim, a administração de Igrejinha optou pela construção de um novo prédio. O município já havia adquirido uma área no bairro 15 de novembro e, através de uma concorrência pública, vendeu a área da Prefeitura no centro, dando um passo definitivo para a construção da nova sede. Se materializou ali a construção de um novo centro administrativo. A obra, de número 50 da atual gestão, é um imponente prédio, com mais de 3 mil metros quadrados e que tem em sua fachada uma releitura de uma pintura feita em 1650 por um artista suíço. A pintura foi realizada pelo artista plástico igrejinhense Edgar Wilde. O centro administrativo foi batizado com o nome do ex-prefeito, Lauri Auri Krause, que ficará eternizado em um memorial no segundo prédio. Além da vida política, com dois mandatos como prefeito e de ter sido vereador, Lauri também foi o idealizador da Oktoberfest, a maior festa comunitária do país e que projetou nacionalmente o nome de igrejinha. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau!